Eu estou aqui de mãos estendidas e espero que tal qualmente os senhores façam o mesmo. O processo não é uma guerra, o processo não é uma batalha, o processo não é uma arena. Em realidade as partes do processo ali são a acusação e a defesa. E não o juiz. O juiz não é parte nenhuma dentro desse processo. O senhor ex-presidente pode esclarecer se havia a intenção desde o início de adquirir um triplex no prédio? Eu não solicitei, não recebi, não paguei nenhum triplex. Teria recebido diversos políticos e um churrasco na crânge do Torto, tomado um café da manhã com 35 dos 53 deputados do Partido Progressista. Mas este é um considerando cromológico que não vem ao caso. Eu não me recordo, mas eu fazia reunião sistemática com os líderes. Como o senhor viu, ele disse que não sabe nada, não se lembra de nada. Devolveu ele 204 milhões. Quanto que ele devolveu? 204 milhões. Nas mãos de um indivíduo desapetrechado de quaisquer virtudes, normalmente aquelas que são ligadas aos bons costumes e a moral. Arrubou muito, hein? Um ladrão assim de afetão é esperto e só sabe se for delatado. Eu não conheci, eu, eu, tive o prazer de não conhecer o barulho. Ah, não me conhece mais não, é? E por que ele escolheu o Léo Pinheiro? Ah, não sei, não sei, certamente. Por quê? Encontrou com o Léo? Só não poderia ser eu, porque eu não tinha. Eu não sei de nada, né? Sabe, compreende, né? O senhor sabe onde ele se encontrou? Ah, não sei, não sei. Onde Paulo Camoto encontrou com o Léo Pinheiro? Não sei, não sei. O senhor sabe se foi no Instituto Lula? Não sei. Ele disse que não sabe de nada, não se lembra de nada. Por que tu me deixa infeliz em paz? E tem mais outros considerando, né? É uma trama muito bem engendrada. Aí tem série de gente traquejada desses maquiavelismos. O que aconteceu nos últimos 30 dias do tomouro vai passar para a história como o mês Lula. Sim. Porque foi o mês em que vocês trabalharam, sobretudo o Ministério Público, para trazer todo mundo para falar uma senha chamada Lula. Sabe, o objetivo era dizer Lula. Se não dissesse Lula, não valia. O senhor entende que existe uma conspiração? Não, não, não. E tem gente que acha que eu sou responsável? O senhor não tinha conhecimento de nenhum dos crimes por eles praticados? Não. Entre os diretores da Petrobras? Não. Ou desse esquema criminoso que alguns deles... Não, nem eu, nem eu, nem o senhor, nem o Ministério Público, nem a Petrobras, nem a imprensa, nem a Polícia Federal. Isso é calunismo? Eu não sabia de nada. Como é que você pode pensar que eu, um cristão militante, eu vou concordar com um heresismo desse? O senhor ex-presidente não se informava do que ocorria no âmbito da Petrobras ou com os diretores que o senhor indicou? Procure se lembrar. Eu não me lembro. Eu não me lembro de nada. Você acha quando o seu filho tirou nota baixa na escola, ele chega em casa pulando de alegria para contar? Se ele puder, vai tentar esconder. Sabe que alguém que começou a roubar vai contar para alguém que ele está roubando? Embora mentir, eu acho que muita gente riu e não quer falar.